Como foi o processo de, primeiro, conseguir a autorização pra fazer a animação do Menino Maluquinho? Então, né, essa é a parte que as pessoas não sabem, que demorou muito tempo. Imagina. Então, assim, começou em 2017, mais ou menos, o Netflix abordou a gente com o interesse de fazer o Menino Maluquinho. E, nisso, a gente começou um processo, assim, de entender os direitos, de entender onde tava tudo, conversar com o Ziraldo, com a família. E demorou um tempo, demorou mais de um ano pra gente amarrar toda essa parte. E daí, assim, a gente foi entendendo, conhecendo melhor o Ziraldo, conhecendo melhor qual que era a visão dele, né? O que ele tinha em mente pra uma série de animação, a primeira série de animação do Menino Maluquinho. E daí começou um longo processo de desenvolvimento. Já tinha ideia de ser em animação ou não? Poderia ser algo rodado, live action? É, quando o Netflix veio pra gente, eles tinham interesse em fazer a série em animação, porque já tinha os longa-metragens, exatamente, em live action. Ah, foi uma puta ideia, né? Foi, porque é a primeira vez que você iria ver uma versão do desenho, né, do Menino Maluquinho, do personagem, em animação, se mexendo. E acho que esse foi o maior desafio. Porque a gente fez, assim, gente, foram anos, foram uns três anos pra chegar numa versão que o Ziraldo pudesse falar, olha, agora eu reconheço meu traço e agora eu consigo enxergar como que ele vai se mexer e como que ele vai popular esse universo do Menino Maluquinho. Essa adaptação de conceito, de visual ali foi um dos maiores desafios, então, não? Eu acho que foi. Eu diria que foi. Porque ele devia ter muito apego ao traço antigo. Quem que escreveu mesmo? Você participou da escrita? Você foi da sala de roteiro? Chefe? É, então, daí, assim, né, voltando a alguns passos, quando o Netflix abordou a gente, a gente começou esse processo, né, do desenvolvimento visual, só que, ao mesmo tempo, eles queriam entender qual que seria a história. Então, assim, tudo bem, vamos fazer o Menino Maluquinho, mas qual que é essa história? Porque, né, tem milhares de versões diferentes que você pode... Que a gente não contou ainda. Exatamente. Então, assim, a gente, eu, basicamente, né, peguei essa missão, morrendo de medo, porque é uma super responsabilidade. Sim. E daí, eu fui pro Rio de Janeiro e eu comecei a encontrar com um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Arnaldo Branco, que é um roteirista maravilhoso, né, que escreve pro Greg Nuzzi, já fez milhares de coisas incríveis. E a gente começou a entender o que que seria essa nova versão do Menino Maluquinho. Então, o que a gente fez? A gente voltou pro livro original. E no livro original, a gente começou a perceber algumas coisas que já estavam à frente do tempo. Então, por exemplo, no livro, os pais do Menino Maluquinho são divorciados, eles se divorciam, mais ou menos, no meio até o final do livro. E o Menino Maluquinho, ele expressa que ele tem umas saudades, que ele tem uma tristeza, mas que, ao mesmo tempo, ele sabe que ele é amado pelos dois. E eu achei, assim, pro começo dos anos 80, né, uma coisa muito... Totalmente atual, né? Totalmente atual. E daí, a gente falou, não, vamos seguir com essa toada e vamos fazer a história do Menino Maluquinho, em que os pais se separam, eles vão morar numa cidade que é inspirada em Caratinga, né, que é a cidade onde o Ziraldo cresceu, que na nossa série chama Bem-Vinda. Ah, eu não sabia que era essa. Não, e depois a gente... Caratinga, Minas Gerais. Sim, Caratinga, Minas Gerais e assim... Minha mãe nasceu lá perto. Cara, que maravilhoso. Então, se ela assistir a série, ela vai reconhecer. Porque a gente, basicamente, pegou toda a flaura, fauna, a gente pegou mapas, assim, da cidade, e tem trechos do Menino Maluquinho, tem cenas inteiras que, literalmente, é como se fosse Caratinga mesmo. Então, essa parte a gente também, a gente se orgulha muito. Mas, assim, voltando pra história, a gente resolveu fazer isso, então, o pai do Menino Maluquinho mora no apartamento, a mãe mora numa casa, e a mãe do Menino Maluquinho é baseada, né, lógico, na mãe do livro original do Ziraldo, mas também muito na minha mãe, porque minha mãe, ela é uma acumuladora de animais, de verdade. Se eu deixar em casa, a mesma coisa. Gente, é surreal. Todo dia, assim, toda vez que eu vou visitar meus pais, tem gato, papagaio, cachorro, tem um cachorro, uma cachorrinha muito fofa, uma princesa, que tem três patinhas, porque minha mãe salvou ela, porque ela foi atropelada, minha mãe levou ela pro veterinário. Tem pássaro, tem peixe, tem tarta, tem tudo. Então, a mãe do Menino Maluquinho é um pouco essa mãe. Que legal. E daí, assim, o que a gente fez? A essência do livro do Maluquinho é essa coisa de que, quando você é criança, você não tem, você não fica se podando, você não tem limites. Tudo é possível. Qualquer aventura na esquina pode transformar a sua vida, assim, pode ser uma viagem cósmica, pode ser qualquer coisa. Então, a gente usou essa essência do livro e só trouxe pros dias atuais. Então, tem tecnologia, não tem, não é, assim, não é o foco da série, mas tem tecnologia, tem todos os elementos da vida atual de uma criança que hoje teria, sei lá, entre 8 a 10 anos, né, 8 a 12 anos, só que com aquela essência do Menino Maluquinho, que ele é subversivo, que ele é o agente do caos, que ele não vai aceitar regras que não fazem mais sentido. Então, é tudo isso que a gente quis trazer pra esse universo da série. Maravilhoso. E qual, nesse processo todo, imagino que produzir em meio à pandemia deva ter sido um dos grandes desafios também. Foi muito desafiador, porque a gente começou durante a pandemia, começamos no final de 2020, e a gente terminou, né, há muito pouco tempo, assim, em 2022. E foi 100% feito durante a pandemia. Tem pessoas que eu até hoje, por exemplo, a gente fez umas festas, a gente fez uma festa de estreia e a gente também fez uma festa quando a gente terminou e a gente entregou o último episódio. Tem pessoas que vieram que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, assim. Porque a gente fazia vídeos, a gente fazia vários calls, várias reuniões, só que algumas pessoas não ligavam as câmeras. Então, teve muito essa coisa muito legal de depois, no final, a gente poder finalmente conhecer as pessoas ao vivo. E eu acho que, assim, por um lado, foi muito bom no sentido de que, como foi uma produção 100% virtual, a gente pôde trabalhar com pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, gente, literalmente, tem pessoas do norte ao sul do Brasil. E a gente falou pra todo mundo, ó, sendo você artista, sendo você roteirista, qualquer posição que você tiver, traga alguma coisa de você, da sua infância, da sua vida, da sua rua, pra série. Então, você vai ver, assim, tem grafite no muro da casa, ali da Rua do Maluquinho. Que é literalmente da galera. Que da hora. Tem o Mercadão de Bem-Vinda, que é um aglomerado, assim, de todos os mercadões que as pessoas iam quando elas estavam crescendo, que elas iam fazer compras no final de semana. Então, tem tudo isso. A música também, a gente trouxe... Tem ritmos e influências musicais de todo o Brasil. E no roteiro também. A gente nunca limitou gíria. Então, tem, assim, tem gíria carioca. Tem mistura total. Em toda mistura. E os atores também. Porque a gente sempre, quando a gente foi fazer o casting, a gente foi atrás dos melhores atores possíveis pra aquele papel, independente de onde eles eram. E daí você vê uma mistura de sotaques que eu achei que ficou... Os atores que dublaram desconhecidos ou atores conhecidos? Alguns são mais desconhecidos, alguns são mais desconhecidos, né? Tem a Carol Roberto, né? Que foi a Julieta. O Marcos Pejom, que foi o menino maluquinho. Enfim, tem um pouquinho de tudo, assim. Quando eu vi que o projeto foi produzido em meio à pandemia, automaticamente eu pensei, pô, eles tiveram uma grande sacada de... Não podia... Os sets estavam todos interditados, não podia gravar. Vamos fazer um projeto de animação. Porque com a gente aconteceu muito aqui. Não podia fazer publicidade, gravar e tal. Até podia, né? Depois de um certo tempo. Mas no começo, cara, começou a vir uma baita demanda de projetos de animação, de motion. E a gente não parou, graças a Deus. Mas eu imaginei, pô, a galera do cinema tá fazendo isso também. Ah, não dá pra produzir no set, vamos fazer a animação. Mas não. Começou lá em 2017 e veio a calhar. Então, a pandemia até que não atrapalhou tanto esse projeto pra vocês, né? É, isso que foi uma parte boa, assim, que a gente pôde continuar, seguir em frente. É, teve alguns desafios, né? Então, por exemplo, você fazer uma sala de roteiro, é muito cansativo. Você ficar todo dia, oito horas por dia, mais ou menos... No Skype. No Skype. No Skype. No Discord, não sei se... No Zoom ou no Google Meet. Então, assim, por um lado também, isso foi um pouco cansativo. E também, assim, a gente trabalhou com dois estúdios de animação diferentes, né? Então, teve a Dogzilla, que fez a direção de arte do projeto, né? Comecei a seguir os caras. Puta, muito legal o trabalho deles. Parabéns. Muito foda. Parabéns, gente. E a Birdo, né? E a Birdo também, que, ó, vocês são tudo... Mas isso foi desafiador, né? Porque teve pessoas que ainda não se conheciam, tudo tinha que fazer reunião. Não é aquela coisa de você pegar, né? Andar ali no corredor, ali, vai pra cozinha, pegar uma água, troca uma ideia com o diretor, mostra alguma coisa, né? Pro diretor de arte. Não teve que ser tudo muito... Teve uma distância que foi desafiadora. Mas eu acho que, no final, acabou sendo bom também por essa questão da gente poder trabalhar com pessoas que não necessariamente estavam presenciais. Então, isso abre o leque também, que é bem legal. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!